Sempre Vou Lembrar Quem enfrentava a fúria de Roma Mas nunca negava sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira missão Eu queria ver A prafora dos santos Em plena arena Enfrenta dos leões Quanto mais a fogueira queimava Se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Soco e o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira missão Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste fogo Como eram os primeiros cristão Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste fogo Começando em meu coração Eu queria ver A prafora dos santos Em plena arena Enfrenta dos leões Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira missão Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste fogo Faz a chama arder neste fogo Como eram os primeiros cristão Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste fogo Faz a chama arder neste fogo Começando em meu coração Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste fogo Faz a chama arder neste fogo Faz a chama arder neste fogo Faz a chama arder neste fogo